E aí galera, hoje é sexta-feira, estamos aqui na feira do Arnold, eu e Mozico. Vem beber. Vamos dar um rolezinho. Bom, dessa vez vão ser três dias que a gente vai vir, né? Sexta, sábado e domingo. E acabamos de entrar, hoje é sexta-feira, tá cedo ainda, por isso que tá vazio, então a gente vai aproveitar bastante. Olha o Tadala aí, olha, o Tadala. Como é que você sabe o que é? Ah mano, e aí, que bom te ver. Espera aí, deixa eu voltar. Vai lá, vai lá. Já vemos o Tadala aí. Você responde, por quê? Ele tá voltando naquela blusa. Como é que você sabe o que era ele? Ah, ele tava voltando na blusa, achei que ele tava tipo coberto assim. Ah, agora é minha vez. Você tá fácil, hein? Opa, e aí, bom? Beleza? Caraca, isso tá mais difícil daquela vez. Ah é? Vai lá ver. Parece que tá mais macio, né? Tá mais, é, não sei, vai lá ver. Isso bem. E aí, o que você achou? Eu achei que foi muito fácil, alguém tem que bater meu recorde, pra depois eu bater o recorde da pessoa. O que você tá fazendo aí? Olha, vamos provar aqui, ó. Vou pegar um... Você pegou de quê? Esse aqui é um pendininho. Ah, é, de braço. Já se babou todo, né? Hum, caralho. Por que você não lambeu? É, né? Ou não limpou na borda da do copo? E sujou mesmo. Quer dizer, eu sou uma anta mesmo, né? Eu usei minha brusinha agora de chocolate. É, eu te avisei. Você não vai colocar eu no jiu-jitsu não, né? Vou. Não vai não. Vou sim, ela vai competir amanhã, galera. Eu vou mostrar pra vocês tudo. Ela vai lutar jiu-jitsu, é o primeiro campeonato dessa bebezuda. A gente viu uma fila, a gente entra, foda-se. Não sei nem porquê que é isso. Muzico, me dê seus... Segura minha boca. Seus pertences. Ah, sabe como eu tô cansado? Não, tá ficando. Eu não posso me dar. Começou com a desculpa. É, já me deu uma lesão. Gostei pra te gostar? E a balança? Esse é o meu Muzico. Na minha bolsinha. Foi bem, Muzico. Bem mal. Não marcou os bons pontos, mas bateu bonito. Quase, Muzico. Obrigada, Miu. Liberaram os brindes em todas as lojas. A gente tá revoltado. A gente não gosta desses lugares que não vai fazer o brinde. E aí tem que se cadastrar, dar o CPF, tirar foto, foto 3x4, 3x5, o nome da mãe, do pai. Aí você vai lá, joga o negócio, agarrinha e fala assim, ó. Que não pega. Obrigado. O que é o Muzico? Legal. Fica Muzico, olha isso. Legal. Vamos abrir. Tem o quê? Uma revista de moços pelados. E também camiseta. Olha, Muzico. Barrinha. Tudo sol. Isso aqui é o quê? Deve ser o Ei. E aquele Bonnie Crush. Legal. E tem a garrafinha. E tem mais um pôster. E tem esse negócio aqui. Chup-chup. Legal. Fizemos aqui, ó. Suco de limão caprichado. E duas marmitas. Arroz com ovo e amendoim. Muito bom, né, Muzico? Sim. Melhor que comer essas porcarias aí que é muito caro. É. Aqui o lanche tá 40 conto. E um PF tá 60, né? Sim. Um pouquinho de arroz, batata frita e uma carninha. E 60 restos. É. E nem é tão bom assim o lanche. Já na colher já mata rapidão. E aí? Amendoim tá crocante? E aí, Muzico, quer mandar um trem não? Vamos. Vamos treinar aqui nessa máquina. Acabou de almoçar. Olha, Muzico, dá pra fazer um. E dá pra fazer outro. É bom. Tenta aí. Bem boa a máquina. É pra quê? Estou falando a fotopela. É pra onde? É? Isso. Ué? Full down. Que legal. Nossa, mó equipamento grandão, né? Pra quem quer saber, essa marca é o Kone Equipamentos Fitness. Esse preço tá bom pra mim? Tá bom, tá leve. Falou que tá leve, sua fila da puta. Tá leve. Olha a dorsalzinha dela. Olha a galera, foram pra gravar no Muzico, tá dando show. A menina tá zerando a máquina. E aí, Muzico, chega? Muzico já veio aqui, a televisão cobriu ela fazendo... Agora ele vai molhar os grutinhos dele. Ó, bem melhor aquela máquina que não só que a de mim. Pegou legal, hein, Muzico? Legal, né? Vou dar um papo aqui no peitoral aqui, ó. Ó, se ele ficasse assim, ficava bom. Mas assim, ó, ele trava. Não gostei. Achei bom. Ai, eu tô cansada. Vou ficar aqui o dia inteiro. Uma louca. Olha o Ferrari aí, ó. Olha, só. Ele deve estar zerando as máquinas. Não, acho que ele deve ter competido agora. Olha, quem tá aqui é o Ferrari, cara. E aí, como é que você tá, meu irmão? Tá atentado? Ah, daquele jeito, né? Acabamos de subir lá em cima, lá. Ah, tô brigando. Ah, você tá competindo físico por isso? Tô, tô competindo. Tô na massa e na Open. Brigando nas duas. E o Strongman, você vai competir ou não? Você vai puxar lá? Vou ver se eu consigo recuperar. Domingo, vou tentar fazer um recorde mundial. De qual vai ser o...? Cangalha. Cangalha? É, na categoria até 105kg. Eu tentava bater mais de 500kg de cangalha. Eita, isso aí é foda, hein? Já treinei e saiu. Agora vamos ver se sai aqui. Ah, é pros caras registrar, né? Pra registrar, exatamente. Bom, então é isso aí, Ferrari. Tô dando a volta aqui na feira. Ai, acaba com ela. É, é isso aí. Isso se eu não entrar ali por trás, ó. Pra ficar melhor na gravação. Então é aqui, amanhã. Meu Muzico vai lutar. Jiu-Jitsu. Não vai aparecer isso no vídeo. Lógico que vai. Deu. Vem, Muzico. Vem tomar isso aqui, ó. Você vai ver aqui. É só você tomar um gole disso aqui. Que você vai ficar com vontade de jogar CS. Ih, hum. Vamos tomar. Vamos tomar. Que delícia. Lembrando que o campeão do Pio Fight League leva um cinturão pra casa. Então eles estão em busca de cinturão. É guerra de travesseiro. Vai, Muzico, dá um soco aí. Vai, dá um soco, vai. Só te ver se tem a chuca. Desestressar, vai. Só te ver se tem a chuca. Só o ventinho. É ali, ó. Obrigada. Obrigada. Goteoso. Goteoso, mas vem tão pouquinho. É, goteoso. Eu não levo jeito pra ser famoso. Quero brinde, 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 brinde. Bom, galera, essa aqui é a fila da Darkness e a gente vai pegar um brinde agora. A gente veio pra tirar uma foto com os moços. Os moços, é. Que se chamam? É o Claudio e o Rogério. Claudio e o Rogério. Pô, para de valorizar o trabalho dos manos. Parabéns pra eles, mas também eles têm que valorizar o meu trabalho de vir aqui pegar brinde. Caraca, olha o tamanho da garrafa. Um, dois, negócio. E uma barrinha. Nossa, também da pacota. Gote. Olha. Vamos pra próxima fila. Estamos agora na fila da Adaptogen. E agora tá chegando a nossa vez, né, Muzico? Sim. Estamos ansiosos pelo prêmio. Pela foto. Pela foto. Oi, tudo bom? E aí, irmão. Que bem. Pode pegar. E isso aqui. Cara, eu tô missão dupla a gente aqui, parça. Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vem dessa. Porque esse negócio que o Rogério não atrasou. Pela primeira do nosso. Cadê o print da FDW que você falou aí? Ganhar pra nós. Nem eu consegui pra mim, né. Tá foda. Cris. Olha o meu kitzinho. Eu encontrei um bisquitinho. Ah, ele já tá aí, já? Já. É time ele pro clube da luta. Ah, é? Porque ele tá fugindo, tá ligado? Estamos agora na fila da FTW. E o Toguro tá ali. E eu com certeza vou cobrar ele novamente. O kit de suplementos que ele me prometeu. E até hoje, nada. Quando ele estiver na feira do Mr. Olympia, eu vou estar lá. Quando ele estiver na Brasil Trending Fitness Fair, eu vou estar lá. Quando ele estiver no Arnold 2024, eu vou estar lá. Tá bem, pai? Como é que tá? Lembra de mim? Lembro, pai. Esse cabelo cedo aí. Não dá pra não reconhecer. O que era o Maromba? Tá bem? Obrigado, hein? Ô, Toguro, você falou nos stories lá que você ia dar um termogênico pra galera, pros influenciadores provarem. Ô, Toguro. Não tem um, Patô, aqui, pai. Ah, legal. Depois eu vou mandar um pesado, Patô. Me marca na foto lá que eu vou mandar um. Beleza. Se não bater, devolve. Obrigado, hein? Muito obrigado, Patô. Valeu. Bom, galera, estamos indo embora. Hoje foi sexta-feira, primeiro dia de feira aqui no Arnold. Essa vida de caçar brinde, sabe, é muito difícil. Desgastante, né? Muito desgastante. Às vezes é muito ingrato também, né? Você fica na fila e ganha um chachezinho assim, ó. É uma verdadeira caça ao tesouro. Mas imagine se a gente vem uns três dias e pega isso tudo que a gente pegou hoje. Só de shakeira aí, acho que tem umas seis, né? Não, mais. Mais de seis? É, eu acho que tem umas oito ou dez. Ó, dois da Black School, dois da Daptogen, dois daqui da FTW, da Darkness a gente ganhou. Black School, Darkness. Então são oito. Ai, tá bom. Não guarda, não guarda, não guarda, não guarda. Se a gente entrar nessa rua, não, a gente vai pegar esse trânsito aqui. Não faz sentido nenhum. Tem que pegar uma rua indo pra lá, eu acho. Acho que você pode guardar a câmera, a música, de ficar andando com isso aí na rua. É isso aí. Então, falou, galera. Dá um curtir e deixa comentários. Xablau.